O meu papão subirá, é, e quem faz festa é até o TB Somos a maioral do Pará, aqui quem manda é a gente Torce da chapa quente, é, o meu papão subirá, é E quem faz festa é até o TB, somos a maioral do Pará Aqui quem manda é a gente, torce da chapa quente, é Tô no Mangueira, junto com os amigos, pulando na arquibancada, agitando ao meu estilo São várias vozes, empurrando o papão, demonstrando alegria com muita empolgação Pego a bandeira, tremulo bem depressa, sai um gol do meu papão, e a gente faz a festa Vou dar um papo, eu vou dizer como é que é, meu papão é tradição Tô leando os mané, o meu papão subirá, é, e quem faz festa é até o TB Somos a maioral do Pará, torce da chapa quente Aqui quem manda é a gente, é, o meu papão subirá, é, e quem faz festa é até o TB Somos a maioral do Pará, torce da chapa quente Aqui quem manda é a gente, é, o papão, o papão, o meu papão subirá, é, e quem faz festa é até o TB Somos a maioral do Pará, torce da chapa quente Aqui quem manda é a gente, é, o meu papão subirá, é, e quem faz festa é até o TB Somos a maioral do Pará, aqui quem manda é a gente, torce da chapa quente, é, o meu papão subirá, é, e quem faz festa é até o TB Somos a maioral do Pará, aqui quem manda é a gente, torce da chapa quente, é, tô no manguera Junto com os amigos, pulando na arquibancada, agitando ao meu estilo São várias vozes, empurrando o papão, demonstrando alegria com muita empolgação Pego a bandeira, tremulo bem depressa, sai um gol do meu papão, e a gente faz a festa Vou dar um papo, eu vou dizer como é que é, meu papão é tradição Goleando os mané, é, o meu papão subirá, é, e quem faz festa é até o TB Somos a maioral do Pará, torce da chapa quente, aqui quem manda é a gente, é, o meu papão subirá, é, e quem faz festa é até o TB Somos a maioral do Pará, torce da chapa quente, aqui quem manda é a gente, é, o papão, o papão, o meu papão subirá, é, e quem faz festa é até o TB Somos a maioral do Pará, torce da chapa quente, aqui quem manda é a gente, é... Vai, Sandu, eu vim aqui só pra te ver Em qualquer lugar eu vou te defender Sou do tipo a pão e não tem pra ninguém Por quê? Sou da torcida, me colou E faz com que eu cante ainda mais Faça o estádio, todo sacudir Vai pra cima dele, balança essa rede Faz um gol pra mim e vamos vencer Nós iremos adiante Canta ontem, hoje e sempre Só popum, sou bicolô a todo instante Eu sou bicolô sempre Nós iremos adiante Canta ontem, hoje e sempre Só popum, sou bicolô a todo instante Eu sou bicolô sempre Eu sou bicolô, eu sou bicolô, sou bicolô sempre Eu sou bicolô, eu sou bicolô, sou bicolô sempre Eu sou bicolô, eu sou bicolô, sou bicolô sempre Eu sou bicolor, eu sou bicolor, sou bicolor sempre Passando eu vim aqui só pra te ver, em qualquer lugar eu vou te defender Sou bicho papão e não tem pra ninguém, porque Sou tatuacida bicolor e faço um quiocante ainda mais Faço o estádio todo sacudir, vai pra cima dele, balança essa rede Faz um gol pra mim e vamos vencer Nós iremos adiante, canta ontem, hoje e sempre Só papão, sou bicolor a todo instante, eu sou bicolor sempre Nós iremos adiante, canta ontem, hoje e sempre Só papão, sou bicolor a todo instante, eu sou bicolor sempre Eu sou bicolor, eu sou bicolor, sou bicolor sempre Eu sou bicolor, eu sou bicolor, sou bicolor sempre Eu sou bicolor, eu sou bicolor, sou bicolor sempre Eu sou bicolor, eu sou bicolor, sou bicolor sempre Ganhando ou perdendo seremos sempre papão Torcida bicolor, passando de coração Na arquibancada já vai começar o show Desde 89 nossa voz nunca calou Somos uma irmandade de valor e tradição Ganhando ou perdendo seremos sempre papão Este som não me abala, nós não foge da batalha Sempre seremos terror, cantando na arquibancada Somos uma irmandade de valor e tradição Ganhando ou perdendo seremos sempre papão Este som não me abala, nós não foge da batalha Sempre seremos terror, cantando na arquibancada Ganhando ou perdendo seremos sempre papão Torcida bicolor, passando de coração Na arquibancada já vai começar o show Desde 89 nossa voz nunca calou Somos uma irmandade de valor e tradição Ganhando ou perdendo, seremos sempre papão Este som não me abala, nós não foge da batalha Sempre seremos terror Cantando na arquibancada, somos uma irmandade de valor e tradição Ganhando ou perdendo, seremos sempre papão Este som não me abala, nós não foge da batalha Sempre seremos terror, cantando na arquibancada Cheguei, eu cheguei, balancei de vez Pra ver o Pai Sandu jogar A festa vai começar Cheguei, eu cheguei, balancei de vez Pra ver o Pai Sandu jogar A festa vai começar Cheguei, eu cheguei, balancei de vez Pra ver o Pai Sandu jogar A festa vai começar Cheguei, eu cheguei, balancei de vez Pra ver o Pai Sandu jogar A festa vai começar Cheguei, eu cheguei, balancei de vez Pra ver o Pai Sandu jogar A festa vai começar Cheguei, eu cheguei, balancei de vez Pra ver o Pai Sandu jogar A festa vai começar Cheguei, eu cheguei, balancei de vez Pra ver o Pai Sandu jogar Cheguei, eu cheguei, balancei de vez Pra ver o Pai Sandu jogar Cheguei, eu cheguei, balancei de vez Pra ver o Pai Sandu jogar A torcida bicolor é uma onda gigante Sai derrubando tudo, é pior que um tsunami Quem tá no meu caminho É melhor ficar ligado A gente tá passando E tu vai ser arrastado O Elty Tsunami Derrubando tudo Torcida bicolor Arrastando todo mundo O Elty Tsunami Derrubando tudo Torcida bicolor Arrastando todo mundo O Elty Tsunami Derrubando tudo Torcida bicolor Arrastando todo mundo O Elty Tsunami Derrubando tudo Torcida bicolor Arrastando todo mundo A torcida bicolor É uma onda gigante Sai derrubando tudo, é pior que um tsunami Quem tá no meu caminho É melhor ficar ligado A gente tá passando E tu vai ser arrastado O Elty Tsunami Derrubando tudo Torcida bicolor Arrastando todo mundo O Elty Tsunami Derrubando tudo Torcida bicolor Arrastando todo mundo O Elty Tsunami Derrubando tudo Torcida bicolor Arrastando todo mundo O Elty Tsunami Derrubando tudo Torcida bicolor Arrastando todo mundo Torcida bicolor Arrastando todo mundo